Muitas pessoas no Brasil têm o sonho de abrir o seu próprio negócio. E é justamente nessa parte que o SEBRAE entra, com o aconselhamento e o assessoramento do empreendedor. A razão de existir do SEBRAE, que é Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa, onde aqui nós prestamos toda a orientação, capacitação, consultoria, assessoria e treinamento. A nossa capacidade para fazer toda essa parte de orientação e capacitação está relacionada a salas com instrutores, onde nós conseguimos desenvolver um portfólio de cursos e soluções que auxiliem o empresário a manter o seu negócio de forma eficiente. O SEBRAE tem diversas atuações com os empreendedores. Uma delas é a Escola Empretec, em que várias ações são simuladas para que o empreendedor conheça o que pode acontecer com o seu negócio. Outra ação que está sendo implementada é a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é para que o empresário vier num só lugar e possa dar encaminhamento a todo o processo de abertura de empresa e não ter que circular por tantas secretarias que o município tem. O SEBRAE também auxilia os empreendedores na parte comercial de seus negócios. Então esse trabalho é desenvolvido com o intuito de apoiar as empresas na parte comercial. Então a gente coloca ferramentas de gestão e dá o apoio comercial para que elas possam ampliar mercado e se desenvolver ao longo desse período do projeto. Bom, e agora que você já conhece o trabalho do SEBRAE, venha se tornar um empreendedor também. Mário Ducati, para o Notícias. Mário Ducati, para o Notícias.